Um outro problema que a gente tem na educação infantil é que todo discurso fica muito em cima do acesso, porque a gente tem uma demanda grande da sociedade e pouco se fala da qualidade. No início da pré-escola, as crianças provenientes de lares mais pobres e vulneráveis tendiam a apresentar menos conhecimento e níveis mais baixos de desenvolvimento. E isso mostra o poder da pré-escola na vida dessas crianças. É chocante o que eu vou te falar, mas é verdade, o que a gente vê nos nossos dados. A gente paga mais para a pessoa que toma conta do carro no aeroporto do que a pessoa que toma conta dos nossos filhos. Então você não tem a mão de obra qualificada, você não tem um currículo qualificado, você tem crianças que estão saindo de creches sem atingir todo o seu potencial de desenvolvimento cognitivo, socioemocional.